Olha, você deve tomar cuidado aí, viu, ao contratar serviço de transporte, especialmente aquelas vans. Muita gente costuma atravessar a pé para o Paraguai e aí para voltar, traz sacola, traz compras, traz mercadoria. A pé fica pesado, fica difícil. Resolve pegar uma daquelas vans que oferecem serviço. Nem essas aí, ó. Nem todas, nem todas, né? Mas procura tomar cuidado, porque dentro dessas vans aí pode estar na espreita bandidos querendo roubar os seus produtos, né? Aconteceu semana passada uma carga de munição encontrada dentro de uma dessas vans aí. Só que até provar que não é seu aquele produto, aquela mercadoria, pode levar um tempo, você pode ter dor de cabeça, viu? Pois é. Agora, o que as vans fazem o transporte clandestino aí no Paraguai também é outro assunto que você tem que prestar muita atenção na hora de pegar um transporte para voltar para o lado brasileiro. Isso vale para quem vai também para o Paraguai, porque existe um tratado ali na fronteira de que quem traz passageiros não pode levar, seja táxi, moto, táxi ou van brasileira ou paraguaio. O Fidel Varenga tem umas dicas importantes para você que quer viajar para a fronteira. Veja aí. Um acordo entre Brasil e Paraguai permite que motoristas de vans trabalhem no transporte de passageiros entre os dois países. Mas existem regras que devem ser respeitadas. Ela não pode iniciar a prestação do serviço em Foz do Iguaçu. Então ela pode trazer turistas do Paraguai e deixar aqui no Brasil. Jamais vir vazia para o Brasil pegar turistas para levar para o Paraguai. Vans que não estão cadastradas em nenhuma empresa são proibidas de cobrar pelo transporte de pessoas. Há uma semana, um grupo de cinco turistas brasileiros contratou o serviço de uma van paraguaia para ir à cidade do leste fazer compras. No caminho, foi anunciado o assalto. Bandidos armados com facas e canivetes levaram cerca de cinco mil reais em dinheiro, além de celulares. A Secretaria de Trânsito de Foz do Iguaçu costuma realizar blitz na cidade para identificar essas vans. O pessoal que fiscaliza as vans irregulares. Toda semana tem ações, mas a situação que aconteceu até semana passada, infelizmente, foi uma van irregular, que não era cadastrada em nenhuma agência de turismo. Foi feito um transporte com o destino e aconteceu toda aquela situação. Não há um registro oficial da quantidade de vans que circula na fronteira, entre regulares e irregulares. Mas os turistas podem identificar os veículos cadastrados. Há um adesivo colado na porta de cada veículo. Além disso, o motorista deve apresentar a documentação para comprovar que está apto a prestar o serviço. As vans têm que ser cadastradas às empresas que prestam serviço para as empresas, entendeu? Mas o que não for cadastrada e presta esse tipo de serviço de transporte é um serviço irregular. Segundo a polícia, uma quadrilha age na fronteira dentro dessas vans clandestinas. Durante o roubo, um dos celulares das vítimas caiu dentro dessa van e, consequentemente, a partir desse monitoramento, desse rastreamento desse aparelho, foi localizado a van e, posteriormente, em Campana, os policiais permaneceram em Campana e localizaram o autor, o proprietário dessa van, que foi reconhecido como o autor do crime de roubo.